Música Pode sentar irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos capítulo 6, versos de 1 a 7 Atos dos Apóstolos capítulo 6, versos de 1 a 7 Solucionando os problemas gerados pelo crescimento da igreja Quero falar sobre isso Atos dos Apóstolos capítulo 6, versos de 1 a 7 Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço E quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra O parecer agradou a toda a comunidade E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Procro, Nicanor, Timão Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando lhes impuseram as mãos Crescia a palavra de Deus E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé Meus prezados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito com dois propósitos Primeiro, narrar o crescimento da igreja Narrar o crescimento do cristianismo dos seus primeiros 30 anos E o princípio espiritual que Atos coloca pra nós É que a igreja, ela tem que crescer É natural da igreja E doutor Lucas, ao registrar o crescimento da igreja Ele começa dizendo que na primeira reunião, na primeira assembleia Estavam presentes 120 pessoas Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 No primeiro sermão, depois do Pentecoste Quase 3 mil pessoas foram batizadas Veja aí, dê uma olhadinha Por favor, no capítulo 4 No capítulo 4, versículo 4 Se você tiver com a sua Bíblia aberta, leia comigo 4, 4, o que é que diz? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra Aceitaram Subindo o número de homens a quase 120 Quase 3 mil foram batizados E agora só o PH da igreja de Jerusalém Tem cerca de 5 mil Homens E é tão interessante porque Irmãos, quando a gente fala em crescimento de igreja Parece que nós estamos falando de algo Que é estranho Não, é natural da igreja crescer E se você observou aqui No capítulo 6 Que nós lemos Capítulo 6 No início Ora, naqueles dias Multiplicando-se o número dos Discípulos A igreja crescia diariamente A igreja crescia De forma múltipla Porque a igreja pregava todo dia A igreja ensinava todo dia Veja No final do capítulo 5 Verso 42 O que é que diz o texto aí E todos os dias No templo E de casa em casa Não cessavam de ensinar E de pregar a Cristo O que? A pregar a Jesus O Cristo Então a igreja pregava A igreja ensinava Todos os dias Todos os dias E a igreja crescia Diariamente O Senhor acrescentava à igreja Aqueles que iam sendo salvos Mas é interessante Porque no capítulo 5 4, 5 e 6 Nós temos três estratégias Que o diabo usa Para impedir o crescimento Da igreja A primeira estratégia Que o diabo usa Para impedir o crescimento Da igreja Para fazer com que a igreja Pare de pregar o evangelho É a perseguição externa Se você observar No capítulo 4 Pedro e João foram presos Foram levados perante o Sinédrio E foram ameaçados E eles disseram Vocês não podem pregar O evangelho Vocês não devem pregar O evangelho E como é que a igreja Resolveu essa ameaça Final do capítulo 4 Eles foram orar Eles foram Buscar o poder do Espírito Santo No versículo 31 Termina assim Tendo eles orado Tremeu o lugar Onde estavam reunidos Todos ficaram cheios Do Espírito Santo E com intrepidez Anunciavam o que? A palavra de Deus Então perseguição Se resolve Com oração E com trabalho Não vamos perder o foco Vamos continuar pregando Vamos continuar ensinando Vamos continuar Distribuindo Bíblia Distribuindo Evangelho Falando de Jesus Pela internet Nos cultos De todas as formas Nós temos que continuar Pregando no poder do Espírito Santo Mas o diabo Ele não conseguiu Fazer com que a igreja Parasse de pregar E parasse de crescer Porque a igreja Cresce Quando a igreja prega Quando a igreja ensina No capítulo 5 O diabo vai usar Uma outra estratégia Que é o pecado Dentro da igreja Capítulo 5 O diabo Coloca no coração De um casal Para mentir Para que a igreja A comunhão da igreja Fosse quebrada E meus amados irmãos Quando O diabo quer Que a igreja pare De pregar Ela semeia contenda Semeia pecado E o que a igreja Tem que fazer Diante desse quadro A igreja tem que combater O pecado O que? Internamente Vida de santidade Disciplina eclesiástica Pedro vai lá e resolve Como apóstolo Repreende Disciplina Enfrenta o problema E aí no capítulo 6 Capítulo 6 Nós temos a terceira ameaça Que são os problemas decorrentes Da vida pastoral da igreja Por causa do crescimento da igreja Veja no capítulo 6 Naqueles dias Multiplicando-se o número dos discípulos Houve murmuração dos helenistas Contra os hebreus Porque as viúvas deles Estavam sendo o que? Esquecidas na distribuição o que? Diária Problema pastoral Para ser resolvido E aqui eu quero falar Para o conselho Da igreja Para a liderança da igreja Os problemas estão aí Para ser enfrentados Nós temos que enfrentar os problemas Todos os problemas Oriundos do crescimento da igreja Precisam ser enfrentados Porque é natural Que aconteçam problemas Tem muita gente Que diz Pastor Eu gostava mais Quando a igreja era lá Tinha só 200 pessoas 300 pessoas Só visitava a gente De vez em quando Tomava café Hoje eu nem vejo o senhor mais Está difícil mesmo Nem em casa estão me vendo A luta A luta Do crescimento Vai chegando gente Chegando gente E é natural Meus amados irmãos E aqui é uma cilmeira Não sei se Os apóstolos Por conta do crescimento Que estava acontecendo Havia uma predileção Uma predileção Pelas viúvas judias E aquelas viúvas gregas Helênicas Eram desprezadas Ou seja Não chegava a cesta básica Na casa das viúvas Quais são os problemas Que nós temos aqui hoje? Temos problemas Dessa natureza Está certo? E nós precisamos ter sabedoria Para enfrentar isso E é tão interessante Porque Veja no versículo 2 Como é que a gente Enfrenta esses problemas Como é que a gente Soluciona esses problemas E a primeira verdade Que está estampada No texto Está no versículo 2 Então os doze O que? Convocaram a Ou seja A liderança Toma a iniciativa De resolver o problema Mas a liderança Envolve o que? A comunidade A comunidade Nós Não estamos ainda Tendo problemas Aqui Mas vamos ter De espaço Não era problema Deles lá Problema de assistência Pastoral E talvez nós Temos que pegar Esses presbíticos Que estão aí Josafá Marco Túlio Presbíticos que estão Em disponibilidade Que já trabalharam muito E ordenar vocês Tudo de novo Para voltar aqui Trabalharam de novo Não sei se é ordenar Que já está ordenado Mas dá serviço Arrumar um título aí Né? Presbíticos voluntários Presbíticos Qualquer coisa Mas é muito Presbíticos sentados Olhando para mim aqui domingo E o povo Precisando de visitação O povo Precisando de trabalho O povo Precisando de Discipulado O povo Precisando de uma palavra De conforto De encorajamento O povo Precisando de ser pastoreado Problemas dos mais diversos Então meus amados irmãos É interessante Os doze E aqui Matias Já está envolvido Convoca A comunidade Dos discípulos E aqui nós temos Que encontrar soluções Conjunto Nós temos que buscar aqui Soluções conjuntas O conselho Essa semana Reunido na terça-feira passada Aprovou Me deu a liberdade Tem uma comissão aí Para a gente pensar Num espaço novo Já há uma possibilidade Num espaço novo aqui O cara pediu Trinta milhões E nós temos Um milhão e quinhentos Mas nós fizemos Uma proposta De vinte e três Mas acho que vinte e cinco Ele vai fechar Está certo? Então nós precisamos De vinte mil De quarenta mil Pessoas Que ofertem Cinquenta reais Fazer igual Chapéu de couro Vocês têm que me ajudar A resolver esse problema Está certo? Depois que a gente comprar Cada um vai comprar Sua cadeira Para sentar lá Senão não fica em pé Como foi feito aqui Na campanha Cada um comprou Sua poltrona No templo antigo Nós temos que encontrar Soluções, irmãos E é interessante Veja no texto Veja no texto Que ele diz Versículo cinco Parecer Agradou a toda o quê? Comunidade Nós temos que trabalhar Harmonia Nós temos que encontrar Soluções Para os problemas Da igreja Não criticando Não murmurando Não reivindicando Os nossos deveres Os nossos privilégios Não, nós temos que ter Na paz do Espírito Santo Sobre a direção Do Espírito Santo Respeitando a liderança Constituída Nós temos que encontrar Soluções Segunda lição Que o texto nos ensina No versículo dois Versículo dois Há um argumento Quando a gente vai resolver Problemas na igreja É estabelecer Aquilo que é prioridade O que é prioridade O que é prioridade Veja que os apóstolos Colocam isso aqui Então os doze Convocaram A comunidade Dos discípulos E disseram Não é razoável Que nós Abandonemos A palavra de Deus Para servir o quê? As mesas Será que eles estavam Aqui Dizendo que esse negócio De servir a mesa Era um serviço Só para cliente incompetente Não é isso que ele está Colocando aqui O que ele está colocando Aqui é o seguinte Nós somos apóstolos Nós somos chamados Por Deus Somos escolhidos Por Deus E a nossa prioridade Vai ser o quê? A pregação E a Oração Não é razoável Não é racional E aqui eu quero chamar Sua atenção Porque as nossas decisões Elas precisam ser tomadas Dentro de uma razoabilidade Porque a igreja Não pode parar De pregar Irmãos A igreja Não pode parar De fazer missões A igreja Não pode parar De comprar terreno Construir igrejas Essa é a nossa missão Essa é a nossa prioridade A nossa prioridade É o crescimento Alcançar o maior número Possível de pessoas No menor espaço de tempo Com urgência E é tão interessante Isso aqui Tão interessante Porque para cuidar Das mesas O cara não tinha Que ter MBA Para cuidar Das mesas O critério Era alto Era espiritual Veja no texto Que o parecer Agradou a toda A comunidade Que parecer foi esse Escolhei dentre vós Sete homens De boa Reputação Caráter Depois diz Cheios do espírito E de o que? Sabedoria Vocês se lembram Que outro dia Chegou um argentino Aqui Na hora do culto E muita gente Ficou preocupada Com aquele argentino Era um bandidão Já tinha dado golpe Em várias igrejas Então é necessário Que aqueles Que estão cuidando Dos outros Tenham o que? Sabedoria Discernimento espiritual Para identificar Quais são as Verdadeiras Necessidades Da igreja Uma época Aqui na igreja A gente estava Distribuindo Cesta básica Para as famílias E um dia Conversando com a junta Deaconal Nós descobrimos Que algumas famílias Não estavam precisando De cesta básica Elas precisavam Melhorar O currículo E o conselho Voltou na época 2% Da sua arrecadação Para pagar Bolsa de estudos Para pais de famílias Da igreja Para jovens da igreja Para que esses jovens Arrumassem emprego Estudassem Então nós precisamos Ter discernimento espiritual Para solucionar Os problemas da igreja Mas nós não podemos Perder o foco Aquilo que é prioridade Meus amados irmãos Versículo 6 Apresentaram-nos Perante os apóstolos E estes orando-lhes Impuseram o que? As mãos O problema Foi enfrentado A solução Foi encontrada A prioridade Foi estabelecida Segue a vida Vamos esperar O próximo problema E aí No versículo 7 O que é que diz? Crescia o que? Por que que crescia A palavra de Deus? O que é que significa isso? Significa Quando a igreja prioriza Que os apóstolos Devem se dedicar A oração E a palavra É para que eles possam o que? Pregar mais Crescia a palavra de Deus Crescia a pregação da igreja E quando a igreja Ela Começa a se tornar Um fim em si mesmo Um grande clubão De comunhão Onde todas as necessidades Eram atendidas Onde era pizza Todo final de culto Churrasco Todo domingo Aí Deus manda matar O presidente da junta Deaconal Que é Estevam E Deus levanta Um sujeito Chamado Saulo Para botar a igreja Para fazer o que? Missão Missão E veja No capítulo 8 Versículo 4 Diz assim Entre mentes Os que foram dispersos Iam por toda parte O que? Pregando a? Não é mais Somente os apóstolos Mas toda a igreja Todo discípulo Todo mundo Pregando o evangelho E veja lá No capítulo 11 No capítulo 11 Versículo 19 Então os que foram dispersos Por causa da tribulação Que sobreveio a Estevam Se espalharam até a Finícia Chip e Antioquia Não anunciando a ninguém A palavra Se não somente os judeus Alguns deles porém Que eram de Chip e de Sirene E que foram até a Antioquia Falavam também aos gregos Anunciando-lhes o evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo A notícia A mão do Senhor Estava com eles E muitos crendos Se converteram ao Ao Senhor E agora Não por causa do esforço Da pregação dos apóstolos Mas por causa da pregação Da igreja É o Abílio ali Pregando na casa dele É essa turma Que está aí Nos grupos de pastoreio Todo mundo pregando Todo mundo falando E gente vai se convertendo Igrejas vão sendo plantadas E nós não podemos perder O foco Seria muito bom Irmãos Se igreja pequena Não tivesse problema E quem já fez parte De igreja pequena aqui Eu fui Era uma igreja Que brigava Está brigando até hoje Tem 70 anos Está lá Com a mesma quantidade Porque o que faz Da igreja ser Um lugar de prazer E de comunhão É quando essa igreja Ela está caminhando No temor do Espírito Santo Ela está cumprindo A sua missão E ela vai enfrentar Problemas Não por causa Da falta de crescimento Mas os problemas Decorrentes Do crescimento Eu me lembro Quando os meus meninos Eram pequenos Até hoje Eles têm trauma Por isso Mas sempre eu comprava A sandália Dois no maior E o Matheus andava Com a correinha Saindo atrás E as tias falando mal Mas eu sabia Porque o crescimento Gera o que? Problema Tinha que comprar sapato De três em três meses Todo crescimento Gera o que? Despesa Problema Não é assim? E se a gente Está até aqui hoje É porque Deus Tem dado direção E eu quero Convocar a igreja No dia de hoje Para aceitar o desafio Diante do Senhor Para nós crescermos Como igreja Para nós enfrentarmos Os problemas Com sabedoria Com discernimento Tendo sempre O conselho A frente Mas não para Impor a minha vontade A vontade do presbital Fulantal Pelo contrário O parecer Diz aí Agradou a todo o que? A comunidade E aqui É o direcionamento Do Espírito Santo Através Da liderança Porque Deus Dirige a igreja Através Dos seus líderes A igreja é O que a sua liderança é A igreja cresce De acordo com a visão Da liderança E eu quero convocar vocês Para que a gente Enfrente esse novo desafio De comprar esses galpões Por 30, 40 E esse não é o problema O problema é o conceito Que nós temos de igreja Nós vamos fechar a porta Dizer não vem mais ninguém Eu estava aqui Com o pastor Hernandes Segunda-feira No Conexão com Deus Não tinha 10 membros Da igreja aqui Esse aqui estava super lotado De assembleiano E o que que nós vamos fazer Com esses assembleianos? Vamos mandar matar? Estão vindo para cá Querem palavra Querem bíblia Querem instrução Como é que nós vamos fazer? A igreja está crescendo E os problemas vão surgir Problema de berçário Problema disso Problema daquilo Está certo? Problema de gabinete pastoral Vamos ficar de pé? Vamos orar? 9h30 Tem que terminar Senhor Deus Nós estamos aqui Pai Porque o Senhor Quer que nós estejamos aqui É a tua vontade É o teu querer Soberano Só lhe der Glória E Pai Nós estamos diante Do desafio De crescimento Dessa igreja Que o Senhor Nos dê paz Que o Senhor Nos dê unidade Que o Senhor Nos dê Ó Deus Visão daquilo Que é prioritário Para o nosso crescimento Que a gente cuide Daqueles que estão chegando Daqueles que estão aqui Senhor Que o Senhor Levante aqui Obreiros Irmãos Que se dediquem Ó Deus A cuidar uns dos outros Mas que o Senhor Também nos dê graça Para continuarmos pregando No poder do teu Santo Espírito A tua palavra Senhor E que o Senhor É que dê o crescimento É o Senhor Que dá o crescimento E o Senhor Tem honrado Essa igreja Nesses últimos anos Pai O Senhor Tem abençoado A tua graça Tem sido multiforme Aqui nesse lugar Então que o Senhor Nos dê humildade O temor do Senhor A direção do Espírito Santo Para que nós continuemos Trabalhando aqui Com firmeza Com foco E com fidelidade Nós oramos humildemente Em nome de Jesus Amém Vamos cantar Irmãos O hino Ao Deus Grandioso 26 Enquanto estivermos cantando Estaremos consagrando As ofertas E os dízimos Foi aberta Uma conta Específica No Bradesco Para depositar A oferta Para o galpão E eu Para dar exemplo Já depositei a minha Porque o pastor Tem que encabeçar a lista Está certo? Todos vocês Estão desafiados aí Pastor Eu vou dar só 10 reais Não tem problema Irmão O negócio de montante É com Deus Está certo? Vamos Perseverar Vamos ofertar Vamos ofertar Vamos ofertar Vamos ofertar E aí Vamos ofertar